Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Mensagem de Corton. Filhos da Luz, Filhos da Terra, Irmãos das Estrelas, é sempre com grande prazer que venho ao seu encontro neste lugar. Eu sou, como você supõe, seu irmão Corton. Lembre-se que meu trabalho em relação ao planeta Terra, é ser elo entre os seres humanos e seus irmãos galácticos, que, somos. Ele me diz, gostaria de falar com você sobre a enorme janela, a enorme porta, qualquer nome que você queira dar, eu diria até a enorme abertura, será mais fácil, que foi criada entre o céu e a Terra. É uma abertura energética e vibracional conectando muito mais vibração, energia e seres humanos do planeta Terra, não apenas com o sistema solar, com as naves, mas também com toda a sua galáxia. Você sentirá cada vez mais os efeitos do Sol central de sua galáxia, Alcione, que terá efeitos muito, muito significativos em toda a vida neste mundo. Seu pai, o Sol, o Sol deste sistema solar, também despertará e gerará uma energia muito maior, talvez muito mais devastadora para toda a vida na Terra, por despedaçar quero dizer que transformará todas as vidas neste mundo. A transformação do sistema solar, está se acelerando consideravelmente. A minha missão é essencialmente fazer a ligação entre o planeta Terra, e as naves, mas também trabalho em ligação com todos os planetas deste sistema solar. Você tem que entender que eu não pertenço, que nós não pertencemos ao sistema solar, mas nós viemos para as grandes mudanças, as grandes tribulações, esperamos e torcemos, para que essas grandes tribulações não aconteçam, mas isso não depende de nós, depende de todos os seres humanos. A ajuda espiritual certamente será dada através desta enorme janela, ou porta, você receberá o que nunca recebeu antes. Esta abertura ocorreu durante o solstício de verão que foi extremamente importante, você pode não ter sentido os efeitos ainda, mas você os sentirá cada vez mais, observe o céu. O céu, em suas múltiplas manifestações, fará você entender que o tempo está chegando. Já o disse e volto a dizer, vão ver cada vez mais navios, e esperamos, estamos a fazer tudo por isso, que muito em breve a realidade de quem somos seja revelada à população que, pelo instante, foi extremamente enfraquecido pelo medo. Normalmente deveríamos ter nos manifestado há muitos anos, mas não o fizemos porque as forças da luz escura, eram tão poderosas que estávamos esperando que muitos seres humanos despertassem, para não adicionar mais medo ao medo. Os seres humanos tornaram-se muito frágeis, muito manipuláveis, ocultos e humanamente, e estamos observando agora para que tudo isso pare porque é hora de mudar completamente o paradigma, é hora de mudar, de direção, é hora de entender, é hora de haja. Na ação que cada um fará, ele deve entender que não estará sozinho. Seus guiás pessoais, agirão cada vez mais com o que vocês são como humanos, e vocês os sentirão cada vez mais próximos de vocês, eles estão acelerando sua missão. Então, converse com eles, diga-lhes que você concorda que deve haver cooperação entre eles, que estão nos planos do invisível que você é nos planos do visível. Aceite esta colaboração, aceite esta ligação com partes muito mais importantes de si mesmo, e também com tudo o que, no momento, é invisível aos seus olhos, mas que é uma realidade que você ainda não pode perceber. Estamos falando essencialmente do seu guia espiritual, que agora está agindo em cada um de vocês, com cada um de vocês. Como lhe foi dito, antes, você teve muitos guiás, mas agora todos os trabalhadores da luz, todos os que estão em consciência dispostos a evoluir, crescer e ajudar, tem um guia espiritual que se manifesta, e se manifestará cada vez mais entre eles. Esteja ciente do que você é, esteja ciente de tudo o que você pode trazer, ao nível do plano que está sendo construído dia a dia, e que se estabelece para a imensa, transformação do mundo e da vida. Ele também me diz, a sombra, como você chama assim, ou o estado profundo, achará cada vez mais difícil agir porque a luz será cada vez mais poderosa e incorporada, de certa forma, em sua dimensão e em cada um de vocês. Também. Assim, a sombra será cada vez mais absorvida por esta imensa luz, e todos aqueles que trabalham para a sombra descobrirão que seus esforços serão gradualmente reduzidos a nada. Você ainda terá passagens que são um pouco difíceis de viver, para que a luz penetre na vida e, quer os humanos gostem ou não, ela penetrará a vida em tudo o que ela representa em seu mundo. Eles me contaram, se você observar os céus, seja de dia ou de noite, sentirá cada vez mais nossa presença. Como já dissemos muitas vezes antes, nos manifestamos, principalmente na quarta e quinta dimensões, mas à medida que a vibração do seu mundo aumenta, será muito mais fácil para você perceber quem somos, perceber nossas frotas gigantes se movendo ao redor de sua planeta. Estamos contando com você, vocês são os arquitetos do seu futuro, mas também são extremamente úteis para o plano. Esperamos que no mundo haja cada vez mais seres despertando e se conectando. Certifique-se de que, mesmo que não perceba, você está conectado a outros grupos de mentalidade semelhante em seu planeta. É claro que esses grupos não são necessariamente organizados, ou governados por seres como nosso canal, mas isso não importa. O que mais importa é o encontro de seres que realmente querem se envolver na renovação e serem realmente atores dela. Irmãos da Terra, em breve, será uma alegria imensa para vocês e para nós, alegria do nosso reencontro. A alegria, finalmente, de nos vermos novamente, e pode ser muito mais rápido do que você pensa, porque para todos os seres que fizeram uma jornada espiritual, que se refinaram, que se abriram, poderemos apresentar fisicamente nós mesmos a eles. Por enquanto, a humanidade ainda é muito frágil, mesmo todos aqueles, que estão nesse movimento espiritual, esse movimento que chamaremos de sabedoria e amor. Todos vocês ainda estão um pouco frágeis, e nossa presença física com vocês pode perturbá-los. Ainda levará algum tempo, mas não muito, antes que você possa realmente se afirmar, para que possa realmente crescer, e ir além de sua humanidade. Agora eu, seu grande irmão Cortum, que estou em relação permanente, com os humanos e as naves, envio a vocês todo o meu amor e também envio todo o amor de todos os seus irmãos galácticos, daqueles que estão em nossa nave. Então, receba todo o amor de todos nós, nós te amamos infinitamente. Por Monique e Maniel. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe, muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz